Como que tá aí, em São Paulo, aí, o Espírito Santo? Como é que tá aí, galera do interior de Sampa, que participa muito? André já deixou uma pergunta, ó, Fá Morena, qual famoso fez a pergunta mais embaraçosa ao vivo? Opa! Segura essa pergunta aí. E a nossa convidada chegou, ela chegou, ela está na... Prepare o Guaraná, prepare a pipoca, porque é dia de Fá Morena na live do Bom Fim. Ela chegou, ô, que é boa! Viva! Tudo bem, Fá Morena! Numa noite fria, uma live quente. Muito obrigada, viu, Diogo? Que delícia, que delícia! Primeiro, de antemão, quero agradecer muito a você por esse momento único, que é bater esse papo com a nossa querida Fá Morena. Agradecer ao pessoal da sua assessoria, que são maravilhosos. A galera do bem, são verdadeiros anjos. Você está muito bem assessorado, um beijo no coração dessa turma inteira. E vamos lá, porque já tem pergunta. A galera, quando soube que era Fá Morena, já falou, opa, peraí, deixa eu mandar as perguntas. Que medo! Mas a gente tem o ritual, que é a abertura da live oficial, que vai começar agora. Eu passei a tarde inteira gelada do Rio de Janeiro, porque pra carioca tá nevando, ensaiando. E vambora! Ela comandou por 17 anos o Ritmo Brasil na Rede TV, onde recebeu grandes nomes da música brasileira. Mas antes disso, já tinha comandado o almoço com os artistas, levando os astros para dentro da casa do telespectador. Apresentadora, cantora, poetisa, escritora, youtuber, ela segue inovando em sua carreira e hoje comanda uma série de lives com personalidades e estudiosos, levando muito conteúdo bom para o seu público. E vem aí, o livro de receitas com poesia e erotismo. Senhoras e senhores, hoje comigo, a minha, a sua, a nossa Fá Morena. Uau! Agora é oficial! Que apresentação, vou te contar! É um currículo daqueles que eu tive que resumir tudo em menos de um minuto. Mas, Jô, pensa bem, uma mulher de 63 anos tem que ter um certo currículo, né? 63 anos só. Se você mostrar o RG, porque sem mostrar o RG não tem 63 mesmo, que está belíssimo e nós vamos falar muito de ensaio sensual também. Nós vamos conversar, está tudo na pauta, prepara o coração. Fá Morena, o Bonfim Curioso deu um Google na sua vida e descobriu que você é psicóloga. E antes dessa carreira toda ligada à TV, até mesmo à música, você atuou por nove anos tentando entender a cabeça da galera. Fala um pouquinho pra gente como foi esse período. Sabe o que eu entendi? Sabe? O quê? Que não dá pra entender a cabeça de ninguém. Que é impossível entender a cabeça da galera. Pois é, cada qual pensa de um jeito, age de determinado jeito, conforme a sua história, conforme o seu sentido de vida, conforme a sua visão de vida. E não há certo, não há errado. E nesses nove anos de psicologia, o que eu pude compreender e não entender é que o ser humano precisa de uma coisa que parece simples, mas não é. É o verdadeiro amor. É complicado, né, Diogo? Porque as pessoas recebem os carinhos, os amigos, conforme elas viram essa recepção de criança, conforme elas receberam. Mas por dentro, porque às vezes um pai e uma mãe são muito carinhosos, mas são permissivos demais, por exemplo. A criança reage de um determinado jeito. Uma outra criança que tem os mesmos pais permissivos, tem um olhar pro mundo diferente, daí começa ela mesma a se dar limites. Então, cada ser é tão único, Diogo. E é tão bonito isso de se ver. Por isso, essa complexidade mundial, agora que a gente vê todo mundo a toda hora. É verdade. É verdade. Está todo mundo distante, ao mesmo tempo, muito próximo. É, as pessoas julgando, elas julgam conforme a sua própria visão de vida. Não existe um julgamento no sentido de compreender mesmo o que aquele ser está querendo levar. E a gente se expõe a todo momento, a todo momento. Então, a gente estava falando de beleza e é interessante que existe uma beleza que ela é dita de uma outra forma, né, Diogo? Sim. Então, a beleza desse momento da gente viver, de você me apresentar, da gente rir, é uma beleza muito própria, muito momentânea. É um momento de beleza, de gostosura que a gente não quer que termine. É verdade. É verdade. E essa energia também falou tudo. Essa é a nossa Fá Morena que eu coloquei ali a apresentadora, mas eu poderia colocar psicóloga, cantora, poetisa, escritor, YouTube, a gente vai falar disso tudo. E a galera está mandando perguntas, a galera está gostando. um beijo para todo mundo que está aqui acompanhando. Inclusive, Matheus Martoni, que é muito seu fã, mandou mensagem. O Enio, que falou que já participou de uma live com você, mandou mensagem. A galera está aqui demais. Ô, coisa boa! Essa turma é muito legal. Às vezes eu faço lives, surpresa, eu adoro conversar com a minha turminha. E todo mundo entra e começa a conversar, e daí eu faço o que eu estou fazendo com você. E a gente troca experiências, e as pessoas que estão participando, mas que não são vistas, também comentam e vão falar. É muito bom! É uma galera do bem que nos acompanha e deixa a nossa quarentena, o nosso isolamento muito mais quente nessa noite fria, que eu tenho certeza que em São Paulo está muito mais frio, mas no Rio está nevando. O Carioca está de casaco, de bota. Você sabe quantos graus tem aí, Diogo? Acredito que agora esteja, porque eu moro próximo de uma área bem próxima de Mata, que é aqui o Alto da Boa Vista. E aí deve estar agora em torno de 16, 17, 18 graus. Para a gente já está nevando. Aqui, eu também moro no Mato. Aqui são 4 graus a menos do que São Paulo. Eu estou a mais ou menos 11, 12, mas estou bem de casa, mas está frio. Está frio, está frio. Mas a galera está aqui deixando todo mundo mais quente. E em 2000, ela lança o seu CD, o CD da Fá Morena. Soltou a voz e o povo falou queremos mais quando sai o próximo. Com vários artistas, foram vários shows. Lembra um pouquinho para a gente momentos especiais do Ritmo Brasil, momentos talvez engraçados, que rolou alguma situação e você pode compartilhar conosco, porque a gente é curioso também. Acho que um dos últimos shows antes da pandemia foi o show da Marina Elali, que ela é uma querida, tem um vozerão, e ela me chama para cantar com ela. Opa! Opa! É mole! Até na semana passada, as meninas da Márcia postaram com o TBT esse momento que foi muito bonito. é o que eu digo, eu fiz muitas amizades gostosas nesse meio artístico, musical. Teve um outro show também que foi muito engraçado, que eu fui assistir Roupa Nova no dia dos namorados, e aí eu sentei, estava lá na... Ai, gente, qual o nome daquele lugar que é enorme aqui na... Aquele lugar enorme que é enorme, sabe? Aquele lugar enorme que é enorme. Daqui a pouco vem o nome. Fica tranquilo. Estava lá e fui convidada por eles e a assessoria, não sei por quê, me colocou lá no fundão. Eu fui lá. Estava até com o meu amigo que trabalha com a Cátia Fonseca, o Alex Sampaio, que é um querido. Aí, fomos lá no fundão, só que, antes disso, eu já tinha ido ao Camarim, sou muito amiga deles, adoro. Eles fiquem muito triste quando o Paulinho faleceu. E naquela noite, conversamos antes, aí conversei com as esposas, era dia dos namorados, e fui lá para a minha mesa. Aí o Nando, ele fala assim, cadê ela? E olhando no gargarejo, pensando que eu estivesse lá na frente. Eu quero dar a primeira Kombi do Roupa Nova para a nossa namoradinha do Roupa Nova. Olha a namoradinha! E ela olhando, né? Quem será a namoradinha? Fala, onde é você? Aí está falando, peraí, gente. Eu estou junto com o celular e estou apontando para mim. Foi muito engraçado. Aí depois eu fui ao camarim de novo agradecer com a Kombi na mão, né? Aí eu não... Quando você passa lá no fundão? Eu falei, mas eu estava ouvindo muito bem vocês. Não tem problema, imagina. Mas foi muito bacana. Foi um momento especial. Essas e outras coisas somente na live do Bom Fim você fica sabendo. Ô, coisa boa! E é mesmo. Ela estava lá comandando o Ritmo Brasil e falou, peraí, que eu vou escrever um conto Eu Também Quero Escrever. E esse conto foi publicado na coletânea À Medida de Todas as Coisas em 2010. Ou seja, canta, apresenta maravilhosamente bem e escreve também. Fala um pouquinho pra gente, a nossa escritora Fá Morena. Engraçado. Em 2010 que eu lancei esse conto no livro? Olha... Eu dei um stalk. Eu fui stalkeando a sua vida inteira. Joguei no Facebook, no YouTube. Aí eu corri, eu fiquei olhando tudo. Tem aqui um cronograma. Google? Pai? Pai Google. Não me prejudique. Não é que faz tempo. Faz tempo. Que bacana. Eu lancei esse livro com um grupo de escritoras. Sim. Que... O Beco. E eu fazia parte desse grupo. Aí depois mudei pra um outro grupo de escritoras que se chama Martelinho. E... Que engraçado. E fui lançando os contos com elas. Aí resolvi fazer um livro meu de poesias. Lancei. Com as fotos feitas pela minha filha. E depois lancei um livro de contos by Fá Morena. By Fá. Eu digo que quando eu escrevo eu sou a Fátima. Eu não sou a Fá. porque a Fá é essa social que ri, só ri, só ri. Mas a Fá que escreve é uma outra Fá. Além de rir ela pensa muito sobre o mundo, pensa muito sobre as histórias e eu poetizo tudo, né? Eita! Fala comigo já tô poetizando. Que bacana. Mas é doido. Aí lancei esse livro que foi assim de uma alegria imensa porque eu resgatei muitas histórias que estavam pululando dentro da Fá e foram saindo nas letras. Foi muito bacana. E agora eu tô escrevendo o livro de receitas que tem umas pitadinhas eróticas e uma mistura que olha que essa química eu vou te contar. Tem poesia, tem mini conto, tem conto. Isso surgiu no meio desse isolamento social, foi a ideia, surgiu de livro de receita com poesia e uma pitada de erotismo ali. Eu já vou dizendo que eu já vou querer comprar, tá? Você já separa aí por gentileza porque eu já quero. Mas o Bonfim é curioso. Já tem nome a obra? Pode soltar ou ainda não? Vários nomes ainda. Opa! Quando soltar o nome a primeira live que ela vai soltar o nome é Live do Bonfim 2. O resgate do nome do livro. Mas daí eu vou até contar alguma poesia pra você. Opa! Que delícia! Que delícia! Vai estar sendo muito bom porque, na verdade, nessa pandemia, eu resgatei uma Fátima que não cozinhava desde que casou. Eu cozinhei quando eu casei porque eu não tinha empregada, não tinha nada, tinha que fazer. Eu trabalhava de dia e à noite ainda trabalhava em casa. Fazia comida pro dia seguinte. Essas coisas de uma mulher que não tem uma funcionária que ajude. Mas não era uma coisa que eu gostava de fazer porque eu chegava cansada e ainda ia ter que cozinhar. Então, na minha cabeça, eu nunca gostei de cozinhar. E quando eu cozinhava e era por prazer, eu sentia uma frustração, Diogo, sabe do quê? Sim. Das pessoas comerem logo. Não dava tempo de tirar fotografia. Eu falava, cozinhar não é pra mim mesmo. Não dá nem pra olhar direito. Através eu já acabo comendo. Se tiver a galera de touro, então, porque os taurinos adoram a comidinha. Marcia é sensitiva que o diga. Mas é bacana, Fá, quando a gente observa que é uma carreira totalmente voltada pra cultura e é uma coisa deliciosa porque é de sentimento, é coração, é seu. Como você acabou de mencionar a questão das receitas, lembrou da avó, foi lembrando e aquilo foi sendo poesia e a gente sente. Então, quando eu fui lá a famosa estalqueada, que é hoje o nome que a galera usa, eu fui observando que a sua carreira realmente, ela tem toda essa trajetória ligada a sentimentos. Isso a gente consegue perceber não só pelo seu rosto, pelo olhar, pela sua fala, mas pelas suas obras. E prêmio nada mais é do que reconhecimento de um trabalho bem feito, bem sucedido e de coração. Por isso que a gente está mandando coração para a nossa famorena. Eu te amo também. Alto astral, é live alto astral. Gente, muitos corações. Oh, coisa boa! Agora, eu também quero saber, eu quero saber, porque rolou em 2018, antes dessa loucura toda que nós estamos vivendo, o ensaio sensual, já que nós entramos no momento sensual, que foi feito por nada, a ninguém menos, ninguém mais que a filhona, Andréia D'Alevo. E eu peguei uma frase que eu quero colocar aqui, porque eu achei incrível. Não a idade para sensualidade. Frase de Fá Morena. Eu concordo plenamente. Fala pra gente como que rolou esse ensaio e como foi ser fotografada pelas lentes da filhona. Nossa, você viu? Pela primeira vez eu percebi que rimou. Há idade para sensualidade. Olha! Não há idioma idade para sensualidade. Há idade para a pele, para o corpo, mas para a sensualidade, a sensualidade é a alma. Cada qual é sensual de um jeito diferente. Cada qual se mostra sensual de uma forma diferente. Alguns é pelo olhar, outros pelo sorriso, outros pelo jeito de andar. Sim. E isso é maravilhoso, que até isso é lindo, essa diversidade. O ser é único, né, Diogo? É verdade. É tão bonito isso. É verdade. E eu resolvi fazer esse primeiro ensaio nos meus 60 anos para mostrar para a mulher que ela pode ter 60, 70, 80, a sensualidade está ali. E foi muito prazeroso. E os comentários da minha filha eram interessantes, porque ela tirava foto, e eu brinco muito, né? Então eu fazia minhas caras e bocas ali atirando. Aí quando ela ia olhar, ela fazia assim, mano, você é sensual. Quer dizer, desmistificou a imagem de mãe, aquela mãe que não é sexuada, não é sensualizada. Foi muito interessante essa experiência. Muito bacana. Muito bacana, muito legal, muito legal mesmo. E a Simone está aqui falando, a Simone Mendonça, você é luz pura. Obrigada, Simone Mendonça, que está aqui nos acompanhando. E nesse mesmo ano que Fá Morena faz esse ensaio pra lá de especial, ela lança o seu canal no YouTube, que é um outro grande sucesso, que é o canal da Fá, que eu já quero pedir todo mundo pra ir lá se inscrever, mas quando acabar a live, não sai da live não. Quando acabar a live, você vai lá no YouTube e se inscreva no canal da Fá. É isso aí, a gente abriu isso de inscrições, inscrições e sininhos lá tocando. E sininhos, sininhos. Porque as entrevistas estão lindas, maravilhosas. E eu separei aqui uma galera que você fez lives durante essa quarentena, algumas lives eu já até dei uma olhada e eu também quero falar não só das lives, como o canal também, como que você consegue administrar isso tudo, porque rede social dá trabalho, dá trabalho manter isso tudo em dia. Na maratona de lives de Fá Morena, nomes como Sérgio Reis, Gretchen, a nossa rainha do rebolado, Dodoro Pichote, Rony Von, Sônia Abrão, Flávio Brasil, Rita Cadillac, Rita Cadillac também que fez live comigo, uma querida. Fala pra gente como é esse ritmo de canal da Fá, live, poesia, escrever livro e ser vovó da Suzane, ó coisa boa! Sabe que nem eu sei, Diogo? Eu tenho a impressão que, por exemplo, a questão das redes sociais, do YouTube, eu tenho uma assessoria maravilhosa, a assessoria da Márcia me ajuda muito nesse quesito, porque se eu fosse fazer tudo, ia ser muito complicado pra mim. Beleza. Essa é a nossa Fá Morena maravilhosa, e agora também uma outra curiosidade do ano passado, maio de 2020, Fá Morena raspou a cabeça, ficou careca, rolou um ensaio pra lá de especial e agora eu quero que ela fale na live do Bonfim o motivo que levou Fá Morena a raspar a cabeça. Conta tudo pra gente. Desejo! Que maravilhosa! Desejei, Tenho vontade e pronto. Porque a minha vontade vinha desde a adolescência, aí era uma coisinha, era outra coisinha, era outra coisinha, nunca dava certo. Aí eu fui fazer uma viagem, fui pros Estados Unidos, eu apresentava o Ritmo Brasil, pensei, vou fazer uma peruca que seja bem parecida com o meu cabelo, a peruca seja parecida com o meu cabelo, e aí eu chego lá no Brasil, quando for apresentar o programa, ninguém nem sabe se eu tô careca ou se eu não tô. Imagina! Eu ia ficar careca pra usar peruca. Aí, aconteceu uma coisa incrível lá, foi um tapa na cara. Eu fui a um lugar especializado, e elas fizeram eu assinar um termo enorme de responsabilidade pela peruca, porque ou eu era doente, ou era um questionário, bem pesado. Aí, eu coloquei no questionário que eu não tinha nada, que eu era saudável, mas saí de lá, fiquei de voltar, quando eu tivesse algo parecido com o meu cabelo, mas saí de lá bem mal, viu? Aí eu pensei, não vou fazer coisa nenhuma, não vou raspar a cabeça coisa nenhuma, não é o momento. Mas daí, na pandemia, e é interessante que a minha filha raspa a cabeça a todo momento, ela não tá nem aí. E aí, na pandemia, eu brinquei com os filhos e com as mamães, falei, ah, eu vou cortar aí o cabelo, imagina se vai cortar teu cabelo, falei, ah, tô cheio desse cabelo, vou cortar. Aí, eles começaram a falar que não, tal, aí eu chamei a Júlia e falei, Ju, vamos, eu adoro brincar, né? Sou moleca de tudo. Eu falei, vamos fazer uma surpresa pra esses machinhos, vamos raspar a minha cabeça e eu sujo assim, carecona. Aí ela, faça, tem coragem, tenho, aprende a usar a máquina do meu filho, né, do Né, aprende a usar pra gente passar a máquina a zero. Nisso surgiram várias ideias, aí eu pensei, nossa, eu vou cortar o cabelo, por que não doar o cabelo? Aí eu falei com a Márcia, aí elas fizeram uma pesquisa de onde eu poderia doar, medir, né, quantos centímetros tinha, aí foi ver, elas foram ver pra mim quantos centímetros precisava, aí calhou de, da casa que eu sou madrinha, a casa Ronald de Moema, que acolhe crianças e adolescentes com câncer e a família, algum membro da família, enquanto eles fazem o tratamento aqui em São Paulo. e calhou deles receberem todos os dias cabelo. Aí eu falei, gente, pronto, já sei pra onde vai o cabelo. Aí conversei com o meu cabeleireiro, o Tony Siqueira, e ele ensinou a Júlia a cortar, porque até pra raspar a cabeça, gente, não raspem a cabeça sem saber como que o cabelo de vocês percorre o couro cabeludo. Tem toda uma técnica, né? Tem toda uma, de acordo com o funcionamento do teu cabelo. vai pra cá e você tem um roda moinho aqui e não sei o quê. E ele conhece minha cabeça há 18 anos. Aí ele falou pra Júlia o que ela tinha que fazer, ela foi fazendo. E aí eu mesma depois raspei até dezembro. Eu ia seguindo a técnica, em dezembro eu parei, porque eu vou te contar que no frio não é fácil. Ui, os carecas aí que estão na live conosco, a galera aí sabe que no frio realmente deve ser. Podem falar, gente, quem é careca? Comenta aí, quando a gente abre a geladeira. Abre a geladeira, aquele, nossa, aquele frio que vem na careca é horrível. E eu sou fiorente, eu gosto de ficar quentinha. Imagina naquela sessão do mercado onde tem margarina, requeijão, que aquela ali é a parte mais fria do mercado. Vem tudo pra cá. Ai, gente, muito louco. Essa é a Fá Morena abrindo o jogo aqui na live do Bom Fim. O Melk Matarazzo, conheci a Fá no casamento do Maurício Manieri em 2008. Ai, a galera que tá amando a live, compartilhando, Simone compartilhando um pouco da sua história também conosco. Coisa boa, ô bacana. Vamos lá, a Remy tá aqui comentando. Qual é o seu signo? Quer saber o signo de Fá Morena? Escorpião, Ascendente e Libra. Ah! E tem pergunta aqui chegando. O Melk Matarazzo fez uma pergunta super interessante. Em que essa pandemia influenciou na vida dela? Em que ajudou e prejudicou? Melk Matarazzo, perguntando. A pandemia não me prejudicou, mas fez com que eu retomasse muitas coisas e me sentisse muito solidária com tantas pessoas perdidas e amigos e queridos. Isso me entristeceu demais, demais, demais. Nos dias que determinadas pessoas iam embora, era muito duro, muito duro. E eu não consigo me expor de uma forma artística, se por dentro eu tô despedaçada. então isso foi muito difícil pra mim. Na pandemia eu não consigo me cegar e dizer não, isso não pega assim, isso não sei o que, a gente precisa usar máscara assim, não dá pra viver sem máscara, sair de casa eu sempre ponho máscara e eu ponho a N95 e não ligo pra quem fale, não imagina, nem combina com a roupa, não tô nem aí. eu quero a minha proteção e hoje vacinada. Mesmo assim, máscara. E por outro lado, trouxe um enriquecimento interno maravilhoso, eu pude perceber o que eu quero e o que eu não quero. Sim. Eu quero determinadas coisas na vida, porque quando a gente tá no dia a dia, a gente não pensa muito, né, Diogo? É verdade. Eu tinha um programa, eu tinha vários eventos, eu tinha um monte de coisas pra fazer fora, uma demanda imensa e eu fui reduzindo, 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 reduzindo e eu tô feliz do jeito que tá hoje. E eu acho que isso foi muito bom, esse resgate da Fátima pela Fá Morena e vice-versa. Bacana, muito bacana. E a galera tá aqui acompanhando, compartilhando esse momento conosco, é muito bom ouvir a Fá, a Isabela Atriz que está aqui dizendo que te ama, a Simone, eu comecei a fazer live, falar mais de mim, eu era muito reprimida devido aos traumas. Agora tá aí no mundo das lives Simone, arrasando, Ana Carolina chamando a nossa Fá de linda, a nossa rosa, Fá, mulher maravilhosa, coisa boa, esse carinho da galera toda. Obrigada, viu, queridos? Fá Morena, nossa escritora, nossa poetisa, a nossa cantora, a nossa youtuber e a nossa apresentadora, Fá Morena, eu separei dez nomes da comunicação, uma mulherada de primeira, e eu quero que você fale uma característica dessa comunicadora, dessa apresentadora, que Fá Morena tem também, que tem umas que eu já sei que já dividiram espaço com você, já tinha dividido o camarim, que já foram lá dividir a apresentação, já fizeram live, enfim, eu dei aquele stalk, fiquei por dentro de tudo, e eu começo com uma saudade, Hebe Camarro, uma grande amiga, vivemos muitas coisas juntas, e antes, uns seis meses antes dela falecer, ela me liga, num domingo à tarde, dizendo de como tinha sido importante a nossa amizade, e aquilo foi um presente para mim, e seis meses depois ela faleceu, e uma comunicadora que me mostrou que não basta você ir lá na frente do palco e sorrir e fingir que você é aquilo, você tem que ser aquilo, porque senão tem algo que não vai colar, o público assiste, mas sabe que tem algo ali que não cola, e a Hebe me ensinou isso, e tinha uma coisa linda que eu observava, nem pensava em ser apresentadora, na época, na época eu cantava, que nos intervalos, e eu fazia questão de fazer isso também no meu programa, ela dava atenção para todo o auditório, era uma querida, uma querida, e aprendi muito com ela, muito, 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 como pessoa e como profissional, e chegava no horário em todo lugar, porque existem alguns apresentadores, não vou dizer nomes, que acham o máximo eles serem os últimos a chegar, as pessoas esperarem por eles, eles acham que isso é glamour, para mim não é, a não ser que a pessoa tenha se atrasado de fato, tenha acontecido alguma coisa, mas se ela faz isso para chamar atenção, isso para mim beira um outro nome, que é falta de educação, eu aprendi na minha casa, e a minha casa era europeia, meu pai português, minha mãe filha de italianos e portugueses, que a gente tem que chegar no horário, e meus amigos de fora sempre dizem isso, é difícil ver um brasileiro que chegue no horário, é importante, é profissional isso, e a Hebe prezava isso, como ninguém, eu achava lindo, lindo. que bacana, saudade, 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 e vamos falar de uma que fez uma live maravilhosa com você, Sônia Abrão. A Sônia Abrão, eu sempre disse a ela que ela era uma ídola para mim, porque ela conseguia pegar um ponto de uma história e ficar naquele ponto, se estava dando ibope, por uma hora e meia, falando de diversas formas a mesma coisa, isso para mim é saber se comunicar. e eu nunca soube fazer muito isso, tenho que ser muito honesta, e eu admiro muito esse perfil dela, e foi uma querida, sempre me recebeu muito bem enquanto eu estava na Rede TV, muito querida. E vamos falar agora de Ana Maria Braga. Tão querida Ana Maria, Ana Maria eu conheci mais pessoalmente do que profissionalmente, na época em que eu nem trabalhava em TV, mas eu era, eu brinco que eu era madame, porque era casada com o dono, né? Com o dono da Rede TV. E naquela época a gente fazia jantar e se reunia com as pessoas e conheci Ana Maria e uma querida, e eu me lembro, a primeira coisa que ela me disse quando a gente se conheceu, foi que tinha um dito que eu era simpática, mas ela nunca imaginou que fosse tanto. Que bonitinha. Muito querida. Essa é a nossa famorena. E continuando pelas manhãs da Globo, Fátima Bernardes. A Fátima Bernardes, para mim, é uma excelente comunicadora, mas eu não consigo ver a Fátima Bernardes como alguém do entretenimento, você acredita? Sim. Eu sempre olho para ela apresentando aquele programa, ela com aquela eficácia que ela tem, mas sempre como jornalista. É interessante, eu não consigo tirar o jornalismo da Fátima. É o... A imagem que ela tem, né? A imagem... A imagem de jornalista. É louco isso. Há muitos que mudam de posicionamento e a gente encaixa. Ela não. Ela eu vejo sempre como a jornalista apresentando o programa. E continuando pela Rede Globo, Angélica voou de táxi. Angélica conheci de menina, de menina, nos carnavais da vida e tão querida. E eu fui apresentada por um advogado da celebridade, o Dantino, o Sérgio Dantino, você já deve ter ouvido falar. E ele falava assim para mim, Fica um pouco aí com a Angélica porque ela tá... Ela é menina, ela tá deslocada. Então eu tenho essa imagem da menina. E hoje essa mulherona, né? Esse mulherão com filhos. É bonito de ver esse crescimento da Angélica. E torço sempre por ela, sempre. Uma menina na época que eu conheci, muito boa, de coração bom, sorriso sincero, uma querida. bacana. E nós vamos falar de outra loira, Adriane Galisteu. Nossa, você sabe, Diogo, que eu vi a entrevista dela com o Léo Dias. Eu também. que coisa linda. Que honestidade. E que comunicadora, né, Diogo? É verdade. Faz brilhantemente. Se fosse para tirar o chapéu, eu já tiraria. E nas vezes que eu a encontrei em eventos, ela educadíssima com todos. Com todos. Não tinha esse ou aquele. Algum fotógrafo pedia para tirar foto, ela, claro, sempre muito educada. Uma querida. Adriane Galisteu. E agora nós vamos falar de Marília Gabriela, a nossa Gabi. Ah, Marília Gabriela é uma intelectual de primeira. Também jantei com ela algumas vezes. Até numa mesa de jantar ela é intelectual. Ela gargalha, brinca, mas é dela. e é muito bonito de se ver. Bacana. Essa intelectualidade, essa inteligência nas entrevistas, esse prestar atenção nos entrevistados é de se tirar o chapéu também. Olha, tem gente muito boa na TV. Essa é a nossa Marília Gabriela e agora nós vamos falar de uma outra loira, Xuxa Meneghel, a eterna rainha dos baixinhos. Então, a Xuxa, ela teve uma presença marcante na história da minha filha, no crescimento da minha filha e é interessante que a Xuxa eu vejo sempre no entretenimento e com um jeito muito meigo de ser. Hoje ela é uma mulher de cinquenta e poucos anos, mas pra mim não passa de uma menina ainda. é doido essa imagem, é doido, mesmo quando ela fala seriamente as coisas, eu penso é uma menina, muito louco, né? Casou a filha dela há pouco tempo, duas meninas. casadíssima agora. E aí a gente fala de Eliana, domingo à tarde no SBT. Eu tô te falando tudo de uma forma bem pessoal, tá bom? Fica à vontade. Bem pessoal, nada profissional, nada, porque eu gosto disso. Chegou a vez de Eliana, a loira do SBT. Eliana também conheço desde menina, mas ela eu já vejo uma força de mulher muito grande. Sim. É muito interessante, tanto no palco quanto na vida. Uma pessoa que enfrenta as coisas com um jeito muito forte, uma garra. E não é fácil fazer o que ela faz, né? Todo domingo lá, horas trabalhando. Ela é uma linda, uma linda. aonde... Bom, não vou falar. Não. Opa! Tudo bem. E vamos fechar essa lista! Deixa eu ficar quieta. Não, posso falar? Eu vou falar rápido. Fala, Morena, pode tudo. Eu sempre achei a Eliana tão linda, tão linda. Eu não teria feito tanta coisinha no rosto como ela fez há uns tempos atrás. Ela é linda demais. É isso, pronto, falei, vai. Não gosto de falar, mas cada copo se você soubesse segunda, o que eu fiz no meu rosto, você vai ver no meu Instagram. Mexi em tudo. Eu taquei tanta base aqui porque eu tô roxa aqui, roxa aqui, meu pescoço tá roxo, tá tudo roxo. Maravilhosa. Vamos embora, Fá Morena. Essa é Fá Morena, que não foge de pergunta. E eu fecho essa lista de grandes nomes com Cátia Fonseca, o melhor da tarde. Essa é uma amiga, essa é das minhas. Ela, essa mulher, é uma escola pra quem quer apresentar, Diogo. Sim. Ela aguenta, se ela for apresentar duas, três, quatro horas, ela aguenta, ela fica em pé. Você sabe que eu perguntei a última vez que eu fui ao programa dela, eu perguntei a alguém da produção, gente, essa mulher não vai fazer xixi? Nem ao banheiro, ela vai, ela fica as quatro horas com penetrada a Lídio. É fantástico isso, é como era o Silvio Santos. Sim, é de um profissional cliente, né? Demais, demais. Ela é uma escola e tudo serve pra vender bem. É uma vendedora, ó, maravilhosa. E fora que a gente vai jantar juntas, é só risada, tô morrendo de saudade. Ai, coisa boa. Muito linda, muito linda. Pátia Fonseca. E aí, depois desses 10 nomes de peso aqui na nossa lista, chegou a hora de falar de uma comunicadora maravilhosa e é ela, Fá Morena. Primeiro, eu quero agradecer muito por essa oportunidade incrível de bater esse papo contigo, de poder abrir a nossa live pra essa galera do bem que tá nos acompanhando desde 9 horas da noite. eu quero agradecer muito porque a sua história de vida que eu dei uma mergulhada durante esses dias é exatamente aquele pontinho que eu falei acho que no meio da live. É muito ligado à cultura, é muito ligado a levar conhecimento para o próximo, para o seu público que é um público tão fiel. Você leva entretenimento de qualidade, leva conhecimento e isso não tem preço. É claro que nós estamos morrendo de saudade da nossa Fá Morena na TV mas a gente estamos ligadinhos nas lives no canal da Fá aguardando livro de receitas com aquelas picadas aquelas coisinhas picantes que a gente gosta e é claro estamos na torcida sempre desejando muita saúde que é o bem mais precioso hoje e sempre que nós teremos. Fá, muito obrigado, viu? Eu que te agradeço pelo convite adorei conversar com você. Você é um querido, um alto astral. Outro dia eu vi a live com a Gil minha amiga querida e tudo o que ela disse é verdadeiríssimo porque ela é tudo aquilo mesmo, aquele alto astral mil por hora uma querida. Então eu te agradeço muito, agradeço a todos que estão aqui, gente. Vocês são queridíssimos. Logo, logo eu vou fazer uma live surpresa com vocês, viu? Só para a gente bater papo. Então sigam com a nossa Fá Morena para poder pegar aí a live surpresa. Opa, entrar junto com a Fá para bater papo. E segunda-feira eu tenho duas lives e uma das lives é surpresa, hein? Eu quero todo mundo lá comigo, tá? Por enquanto eu não posso falar. Maravilha. Mas antes da gente fechar, o Bom Fim quer saber. Fá Morena está autorizado passar essa live no programa Live do Bom Fim no próximo sábado na TV Carioca tvcarioca.net Você pode assistir pelo site, pelo aplicativo ou pelo escão da sua operadora de TV. Eu vou pensar. Coloca a live onde você quiser, meu filho. Você pode pôr em TV na rádio na sua live. Vou adorar. É uma honra para mim. Muito obrigada. Que bacana. Que bacana. Um beijo no seu coração. Tudo de bom. E até a próxima. Até a próxima. Estamos juntos. Beijo, galera do bem. Boa semana, boa noite para todo mundo. Beijo. Tchau, gente. Tchau.